Mês de Março 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 É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa é de vida no seu coração E a promessa é de vida no seu coração O amor pra judiar de mim Deu a flor um cheiro de jasmin De um punhado de areia branca Com lendas e conchas fez prisão pro mar E a brilhar assim Tudo aqui Parece dele vir Um ator, um retrato, um mato, fundo, ato, um prato, feito pra tuspir E pra render alguém Tem um lugar Uma faca que fez Com a liga do aço inox E a intriga do boxe que é toda paixão Foi corovado o rei do amor Simples vontade de ler Uma coisa que amarga ou será que trava Tão doce que enjoa Só sei que o amor Só sei que o amor E fim De flor em flor Fez você Pra mim Só sei que o amor E fim De flor em flor Fez você Pra mim O amor Pra julgar de mim Deu a flor Um cheiro de jasmin De um punhado de areia branca Com lendas e conchas fez prisão pro mar E a brilhar assim Tudo aqui Parece dele vir Um ator, um retrato, um mato, fundo, ato, um prato feito pra tuspir E pra render alguém Tem um olhar Uma faca que fez Com a liga do assinox E intriga do boxe que é toda paixão Foi corovado o rei do amor Simples vontade além Uma coisa que amarga ou será que trava Tão doce que enjoa Só sei que o amor E fim De flor em flor Fez você Pra mim Só sei que o amor E fim De flor em flor Fez você Pra mim Só sei que o amor E fim De flor em flor Fez você Pra mim Só sei que o amor E fim De flor em flor Fez você Pra mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Sai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar pra iluminar As trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Cabe o meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar pra iluminar As trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, quanto querer Carro meu coração Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Dizem que o amor atrai Olha Essa mulata Quando o samba É luxo só Quando Todo o seu corpo se embalança É luxo só Tem Um não sei o que Que faz A confusão O Que ela não tem Meu Deus É compaixão Essa mulata Essa mulata Olha Essa mulata Quando Dança É luxo só Quando Todo o seu corpo se embalança É luxo só Porém Porém Seu coração Seu coração Quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca Nunca vi Compasso Tão Brasileiro Eta samba Cai pra lá Cai pra cá Cai pra lá Cai pra cá Eta samba Cai pra lá Cai pra cá Cai pra lá Cai pra cá Mexe com as cadeiras Mulata Seu requebrado Me maltrata Hum Olha Essa mulata Quando samba É luxo só Quando Todo o seu corpo se embalança É luxo só Tem Um Não sei Que que faz A confusão Um Que ela não tem Meu Deus É compaixão Essa mulata Quando Olha Essa mulata Quando Dança É luxo só Porém Todo o seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi Compasso Tão Brasileiro Eta samba Cai pra lá Cai pra cá Cai pra lá 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 Cai pra cá Mexe com as cadeiras Mulata Seu requebrado Me maltrata Hum Olha Essa mulata Quando É luxo É luxo só Quando Todo o seu corpo se embalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita Que palpita Que palpita Mais ligeiro Nunca vi Compasso Tão Brasileiro Pai Tão 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 Coincenco Meu Tão 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 JunYou Tão 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 Pai Amém. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família De mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha Pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na baguile Pra falar do mundo fala uma besteira, forma inteira uma ilha Onde se chega de barco, mãe Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha de maré Que nem lá salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família De mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha Pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas e já não bota mais a mão na baguile Pra falar do mundo fala uma besteira, forma inteira uma ilha Onde se chega de barco, mãe Que nem lá na ilha do medo Que nem lá na ilha do frade Que nem lá na ilha de maré Que nem lá salina das margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela não é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Ela não é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do armonido E faz a lua nascer mais cedo O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Só pelo amor de Deus não vem agora Que as morenas vão logo embora A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vim tem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Ela transformou o samba Num feitiço recente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de pão São Paulo da café Minas da leite E a Vila Isabel Da samba Eu sei Tudo que faço Sei por onde eu passo Paixão não me aniquil Mas tenho que dizer Modeste a parte Meus senhores Eu sou da vila A vila tem Um feitiço sem farofa Sem vela e sem vim tem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo da café Minas da leite E a Vila Isabel Da samba Eu sei Tudo que faço Sei por onde eu passo Paixão não me aniquil Mas tenho que dizer Modeste a parte Meus senhores Eu sou da vila Mas tenho que dizer Modeste a parte Meus senhores Eu sou da vila Amém Eu sou da vila Amém Amém Celicita Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, hoje, me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Band-aid no calcanhar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Mi coração por ti Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Mi coração por ti Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Deixar-te abandonada É a ilusão que abri Mi coração por ti É a ilusão que abri Brilha em seu olhar A chama Que só brilha em queima Tão clara Tão raro de se ver Lá do pão do céu Quero mundo Água doce no oceano Água doce no oceano Que eu vejo Desejo quero ter Brilha em seu olhar A chama Que só brilha em queima Que só brilha em queima Tão clara Tão raro de se ver Lá do mundo ser humano Água doce no oceano Água doce no oceano Que eu vejo Desejo quero ter Legenda Adriana Zanotto Jurei te pertencer por toda a vida Guardar as sete chaves o nosso amor A chave era só uma e foi perdida O fogo era de palha e se acabou Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Mas vi que amar é coisa muito boa E assim mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não juro nunca mais E assim mais Jurei não mais amar outra pessoa Pra nunca mais chorar como chorei Pra nunca mais chorar como chorei Eu tenho um coração muito indeciso Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Agora vou fazer o que é preciso Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Olha A frescura das gotas úmidas Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Pétalas de rosas carregadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha Um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha Que chuva boa trazenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que molha a terra Que enche o rio Que lava o céu Que traz o azul Música 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 Olha O jazmineiro está florido E o riachinho de água esperta Se lança em um vasto rio de águas calmas Música 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 Ah Você é de ninguém Música Música Eu amei Eu amei Ai de mim Música Ai de mim muito mais Música Do que devia amar Música E Chorei Música Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Música Música Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Música Em você Em você a razão de viver E de amar em paz Música E não sofrer mais Música Nunca mais Música 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 Que da minha infinita tristeza Música 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 Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz O amor é a coisa mais triste Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur E me pergunto agora o que será Na luz difusa do abajur de lais Se na lembrança não iluminar O tempo lindo que ficou pra trás Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur de lais 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 Naquele tempo tudo era perfeito E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur de lais Naquele tempo tudo era perfeito Como essas coisas que não voltam mais Dois corações batendo num só peito Muitos desejos tantos tão iguais E me perguntam agora o que será Da luz difusa do abajur lilás Se na lembrança não luna O tempo lindo que ficou pra trás Pensei que a vida é toda no presente E pouco vale o que ficou pra trás Mas eu te vejo ainda em minha frente A luz difusa do abajur lilás 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 A CIDADE NO BRASIL